O Havaí deverá anunciar nos próximos dias a contratação do meio campista Giovanni, de 26 anos, do Cruzeiro. A transferência será por empréstimo até o fim da temporada. Mas antes de continuar com esse vídeo, galera, peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo para mais cruzeirenses. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte. Os representantes preferiram não revelar o percentual do salário do meia que seguirá sendo pago pela Raposa. Giovanni foi contratado pelo Cruzeiro em setembro de 2020. Só estreou com a camisa celeste em meados de dezembro. Na última temporada, foram feitos apenas 10 jogos, 6 como titular. O meio campista não estava nos planos do técnico Felipe Conceição. Atualmente, o treinador tem à disposição os meias Claudinho e Marcinho. Marco Antônio, também formado nas categorias de base, integram o elenco. Essa notícia já era esperada por alguns torcedores que o Giovanni saía da equipe, que não seria utilizado nos jogos com o Cruzeiro. E foi o que se concretizou, né? Com o anúncio que será feito pelo Havaí, Giovanni não participará da temporada 2021 com o Cruzeiro. O volante Matheus Nery sofreu uma lesão na coxa direita e destocará o Cruzeiro contra a URT. O Cruzeiro terá mais uma baixa para esse jogo de sábado, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Além do atacante Felipe Augusto, expulso no último duelo com o Caldense, o time celeste não contará com o Matheus Nery. O volante foi detectado com uma lesão muscular na coxa direita nesta sexta-feira. A assessoria de imprensa do clube informou que o atleta já iniciou os tratamentos na própria Raposa. Não há previsão de retorno aos gramados. Foi informado apenas que o jogador destocará o Cruzeiro nos próximos dias. Nery foi titular nas partidas contra a Uberlândia e Caldense. Com sua lesão, Adriano deve ser o volante titular para a partida contra o URT neste sábado. Obrigado. 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 Obrigado.